Irmãos vejam, na penumbra silenciosa de um quarto durante a quaresma, Gabriel Castilho fez uma prova de que mudaria sua vida para sempre. Sua busca por uma fé mais profunda o levou a um encontro aterrorizante com uma entidade sombria, um confronto que marcou o início de uma jornada espiritual extraordinária. Vamos adentrar agora nos detalhes desse encontro. Você vai se surpreender. A história de Gabriel Castilho é uma jornada notável da escuridão para a luz, da perdição ao fervor religioso. Gabriel, um homem que outra hora vivia imerso no pecado, encontrou uma reviravolta de vida extraordinária através de um encontro com o sobrenatural, que o levou a uma devoção profunda da Virgem Maria. Este relato fascinante, compartilhado em detalhes no episódio recente do podcast renomado E Católico e Gentleman, apresentado por John Hainem e Sam Guzman, revela a extraordinária transformação de Gabriel. Hoje ele é um ardente evangelizador, o fundador da True Efeito TV, apresentador do podcast Filhos de Maria e produtor de documentários sobre a fé. Mas sua jornada nem sempre foi tão luminosa. Gabriel cresceu em um lar hispânico, filho único de uma mãe solteira que, apesar de seus esforços, não conseguiu guiar para a fé. Sua experiência religiosa se limitava a visitas ocasionais à igreja durante datas especiais. A vida de Gabriel carecia de propósito e sua moral foi influenciada pelo que via na televisão, incluindo a cultura da MTV. No entanto, uma exceção divina entrou em sua vida quando ele recebeu uma bolsa de estudos para uma universidade católica. Inicialmente, ele zombou da ideia de cursar disciplinas como filosofia e ética. Mas gradualmente essas coisas foram materiais para abrir sua mente para a fé católica, o convívio com os amigos que levaram uma vida pecaminosa, mas ao mesmo tempo buscaram os sacramentos ou influenciaram profundamente. O momento decisivo ocorreu durante um retiro de cristianismo, quando Gabriel experimentou a hora santa pela primeira vez, mesmo sem compreender plenamente a Eucaristia. Durante uma intensa inspiração ao Santíssimo Sacramento, algo extraordinário aconteceu. Ele começou a repetir o nome de Jesus e, de repente, sentiu como se o dedo de Deus penetrasse em sua alma, derretendo seu coração com uma sensação de amor indescritível. Esse encontro transformador levou a uma vida eucarística. Gabriel frequentava a capela diariamente, estudava diante do Santíssimo Sacramento e, apesar de algumas recaídas, estava determinado a se afastar do pecado. Entretanto, uma experiência aterrorizante abalou sua fé. Durante a quaresma, o Ministério do Campus o incentivou a confessar seus pecados e abandonar uma vida de escândalos. Gabriel, casualmente, mais poucas horas depois da confissão, recuperou a pornografia e a luxúria. Foi nesse momento que ele descobriu que seu pecado era uma dependência profunda, uma força incontrolável que o consumia desde a juventude. O encontro com o maligno ocorreu quando uma voz monstruosa zumbiu para ele. Cheio de medo, Gabriel encontrou conforto nas palavras de São João Maria Vianney. Contudo, sua prova estava longe do fim. Uma noite, em seu quarto, algo sinistro ocorreu. Gabriel sentiu uma presença maligna sufocante e ouviu uma voz interior ordenando-lhe que rezasse a Ave Maria. Mesmo sem conseguir pronunciar as palavras em voz alta, a simples menção do nome de Maria o libertou dessa influência maligna. Esse episódio aterrorizante levou à pesquisa sobre influências malignas, luxúria e ataques demoníacos. Ele descobriu que o objeto, como material pornográfico, livros de nova era e imagens de falsos deuses poderiam abrir portas para o diabo. Determinado a se livrar dessas influências, Gabriel limpou seu quarto de tudo que estava relacionado à superstição, religiões orientais e deuses falsos. Isso marcou uma virada dramática em sua vida universitária. As pessoas que o conheciam perceberam duas versões dele. A pessoa que era antes dessa experiência e a pessoa que emergiu cheia de fé e devoção. Esse relato em extraordinário demonstra que mesmo na mais profunda escuridão, a fé e a devoção podem iluminar o caminho. Gabriel Castilho encontrou na Virgem Maria a força que o libertou de forças invisíveis e assim sua jornada de transformação espiritual contínua é uma história que inspira e ressoa com a crença de que, na busca da luz, a devoção à Virgem Maria pode ser um farol de esperança. O que você acha? Escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Amém. Amém.